E você vai ver a nossa primeira matéria. O comerciante foi morto durante um arsalto no bairro Monte Castelo, em Parnamirim. Três homens armados chegaram em um carro, renderam os funcionários do bar. A vítima foi baleada no peito, socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. No ar. O bar na avenida Presidente Getúlio Vargas já estava fechado, por volta das 5 horas da tarde, quando o assalto foi anunciado e as funcionárias que estavam em frente ao estabelecimento, esperando uma carona do proprietário, foram rendidas. O comerciante José Lucas Soares, de 65 anos, foi atingido com um tiro no peito. A vítima já estava dentro do carro, se preparando para ir embora, quando os três homens chegaram. Dois desceram e anunciaram o assalto. Segundo testemunhas, o comerciante foi baleado quando pediu que os criminosos não levassem o carro dele. José Lucas ainda chegou a ser levado ao hospital Deoclésio Marques, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Este familiar, que pediu para não ser identificado, soube da notícia através das redes sociais. Eu fiquei sabendo já, agora de noite, ele já estava sem vida. Já foi minha irmã do interior que passou na internet. Foi três. Dois desceram e um ficou no carro. Ele não reagiu ao assalto de jeito nenhum. Pediram, fizeram as meninas refém. Aí, pediram, ele pediu que não levasse o carro. E foi na hora que um pegou buraco nele e o outro chegou a tirou. Os criminosos fugiram levando o carro da vítima. Havia comprado esse carro há pouco tempo. Há pouco tempo. Há mais ou menos. Faz seis meses que ele comprou. Agora você viu o seguinte. O carro independente de fazer seis meses, dois meses, um dia, uma semana ou dez anos, a gente luta para conseguir comprar o que a gente quer. A gente quer galgar nosso espaço, a gente quer conquistar o que a gente sempre quis. Ou seja, comprar um carro, comprar uma casa, um apartamento. E quando a gente compra um carro, geralmente, a gente passa aí, no mínimo, no mínimo, três anos pagando. Não é verdade? Aí chega o vagabundo para levar na mão grande. Para levar na mão grande. E leva. E simplesmente porque o cidadão disse, minha salte, leve tudo, mas deixa o meu carro. Deixa o meu carro, que eu saio daqui de madrugada. E os caras apontam para o peito do cidadão e dão um tiro assim, feima a roupa. Aí me diga, dá vontade de quê? É para falar o quê um vagabundo dessa estirpa? Para mim, vagabundo é tudo igual. Mas dessa estirpa é para fazer o quê? Eliminar, meu irmão. Fazer o quê? Só, sinceramente.